Item 15, processos 48.500, 273, 2014-53 e 33.57, 2005-87. Reenquadramento da usina Intraletro Cachoeirão como empreendimento objeto de autorização nos termos da resolução 402 de 2010, com registro ativo conferido às empresas. Eletro Norte, Margem Energia CA, MCA Energia e Barragem Limitada e Linear Participações e Corporações Limitada, localizada nos municípios de Sapezal e Campo de Julho, no estado de Mato Grosso. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 3 de outubro de 2002, o despacho 621 aprovou o estudo de inventário de trecho do rio Juruena, compreendido entre a foz do rio Juína e a ponte da rodovia Mato Grosso 235, com área de drenagem de 61 mil praticamente quilômetros quadrados na bacia hidrográfica do Tapajós, no estado do Mato Grosso, com 276 megawatts distribuídos em 12 aproveitamentos, dentre os quais a usina de Cachoeirão, que o inventário identificou como 64 megas. Já em 2005, o ofício 808 da SGH efetivou, então, como ativo registro para a elaboração do estudo de viabilidade da usina de Cachoeirão. Há o pool de empresas enunciadas pelo secretário-geral. Em 31 de maio de 2012, os interessados encaminharam nota técnica contendo análise quanto à necessidade de reenquadramento da usina de Cachoeirão, frente às restrições de vazão definidas no termo de referência, para elaborar o EIA-RIMA referente a essa usina, emitido pela FEMA, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso. E, diante das indefinições e das divergências entre os diversos agentes ambientais do Estado e da necessidade de novas campanhas de campo para complementar dados, dos atritos com os índios da região, da realização de novas redistribuições aerofotogramétricas e da adequação do projeto em razão de condicionantes relativas à vazão remanescente, a SGH deferiu diversas solicitações para prorrogar o prazo de entrega do estudo, sendo o último prazo 28 de fevereiro de 2013. E, por meio do despacho 2844 de 13 de agosto de 2013, a diretoria da ANEL então fixou o prazo para entrega do estudo de viabilidade até 31 de dezembro de 2013. Em 23 de dezembro de 2013, os interessados protocolarizaram a carta na qual encaminharam o estudo referente à usina de Cachoeirão e requereram à SGH reduzir a capacidade salada da usina de 64 para 50, enquadrar a usina nos termos da resolução 412, converter o registro para desenvolvimento de projeto básico nos termos do artigo 22 da resolução 412 e reconhecer como restrição ambiental a preservação da vazão necessária para manter a beleza cênica da cachoeira localizada imediatamente à jusante do barramento, denominada Cachoeirão, estabelecida pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Assim, mediante o despacho 47 de 2014, fundamentado na nota técnica 24, a SGH transferiu registros para a realização do estudo de viabilidade da usina de Cachoeirão para condição de inativo, justificando que a redução da potência da usina de 64 para 50 apresentava impedimento regulatório à efetivação do aceite, de acordo com a 395, pois a faixa de potência de 1.000 a 50 permitiria a outorga na modalidade de autorização e segundo os procedimentos de aceite estabelecidos na 412. E, resignadas em 23 de janeiro de 2014, as interessadas, então, protocolaram o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo, solicitando revogar a decisão da SGH. Em juízo de reconsideração, fundamentada na nota técnica 220, de 28 de janeiro, a SGH manteve a decisão proferida no despacho 47. E, por intermédio do despacho 28, 22 de 22 de julho, a diretoria colegiada da ANEL decidiu conhecer o recurso interposto pelo UPU de empresas e no mérito de dar-lhe parcial o provimento para revogar o despacho da SGH, reestabelecer a condição de ativo do empreendimento e negar o pleito à comissão do registro de desenvolvimento do projeto básico nos termos da 412 e também por determinar a SGH que analisasse tecnicamente o pleito de reenquadramento. E, pelo ofício 1335, de 25 de agosto, a extinta SGH solicitou complementações dos estudos para verificar a possibilidade de utilização energética da vazão remanescente por meio da construção de casas de força auxiliar junto ao barramento. No 1º de outubro de 2014, os interessados solicitaram postergar o prazo para apresentar o estudo complementar e o pleito foi deferido por meio do ofício 1703, de 13 de outubro. E, mediante o ofício 284, de 3 de março de 2015, a sucessora da SGH e SCG solicitou os interessados em formar o prazo de 10 dias do recebimento do ofício, o andamento dos estudos e o prazo para a sua entrega. Em 26 de março de 2015, a MAG, então, como líder do consórcio, informou que a consulta ao órgão ambiental ocorrerá apenas em março de 2015, por não ter apresentado a complementação dos estudos, nem possui parecer ambiental a demanda constante do ofício da ANEL, a empresa solicitou mais 30 dias para atender a solicitação da agência. A MAG, em 14 de abril de 2015, protocolou correspondência complementar a de 26 de março, contendo a resposta do órgão ambiental, e solicitou a ANEL desconsiderar a necessidade de encaminhar o estudo, complementar o objeto do ofício 1335. A SCG, atendendo, então, a determinação do despacho 28-22, emitiu a nota técnica em 8 de maio de 2015 e recomendou sobrestar a decisão ao enquadramento da usina de Cachoeirão como empreendimento objeto de outorga de autorização, nos termos da 412, até o posicionamento definitivo do órgão ambiental do Mato Grosso, quanto à redução da vazão remanescente, de 60% para 50%, e quanto à exploração energética adicional dessa vazão. Assim, por intermédio do ofício 8 de maio de 2015, a SCG informou à SEMA que as interessadas haviam protocolado o projeto básico, reduzindo a potência instalada da usina de Cachoeirão de 64 para 50, o que resultava no reenquadramento regulatório desse empreendimento, nos termos da resolução do ANEL 412, e que o projeto contemplava a possibilidade de redução da vazão remanescente de 60% para 50% mediante autorização prévia do órgão ambiental. A SCG, considerando a possibilidade de redução da vazão remanescente aventada no projeto básico, somada à possibilidade da exploração energética adicional dessa vazão remanescente por meio de casa de força secundária na usina de Cachoeirão, também encaminhou a nota técnica 305, a SCG ANEL e solicitou à SEMA avaliar a viabilidade ambiental das duas alternativas, que conjuntamente contribuirão para a manutenção do potencial da usina de Cachoeirão o mais próximo do ótimo identificado no inventário, sem a necessidade de reenquadramento regulatório. No ofício 1.800, de 28 de outubro, a SCG reinterou a solicitação que foi feita à SEMA. Em 5 de abril de 2016, por meio do ofício 7, a SEMA, o órgão ambiental do Mato Grosso, informou que, no momento, encontra-se em análise na Coordenadoria de Licenciamento de Estudos de Impactos Ambientais, o processo de Cachoeirão, que apresentou o estudo de impacto ambiental para a implantação do projeto de vazão remanescente, com 50%. Esse processo passou por audiência pública nos dias 1 de julho de 2015, em Sapezal, e 2 de julho de 2015, em Campos de Julho. E, devido às consultas encaminhadas pela ANEL, a equipe multidisciplinar da SEMA, estabelecida pela Portaria 135, de 15 de abril de 2015, aguarda manifestação administrativa para a continuidade da análise. Informa, acima, também, que a alteração do projeto em análise deve ser objeto de emissão de novo termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental, considerando, comparativamente, todos os cenários possíveis do aproveitamento energético, ressaltando-se que deverá demonstrar como fundamentação técnica legal a possibilidade de redução da vazão mínima remanescente de 60%. Assim, a SCG, por meio do ofício 518, de 20 de abril, encaminhou cópia do ofício da SEMA à margem para que a interessada avaliasse a pertinência de reapresentar o projeto, haja vista que o encaminhamento à ANEL adotava a vazão de 50% da MLT. Em 1 de julho de 2016, a SCG reuniu-se com representantes da margem para discutir o efeito da manifestação da SEMA no ofício 7, sobre estudo de viabilidade Cachorão. E, assim, em 14 de outubro de 2016, a SCG editou a nota técnica 727 e recomendou à diretoria da ANEL enquadrar a usina de Cachorão como empreendimento objeto outorga de autorização, alterar o despacho 621 de 3 de outubro de 2002, a fim de estabelecer em 39 megas a potência de referência da usina de Cachorão, não aceitar o estudo de viabilidade apresentado, transferir para condições inativas, então, todos os registros concedidos e disponibilizar o eixo para qualquer interessado. Aqui eu destaco que, fruto de uma decisão do órgão ambiental, não adianta a gente seguir com a usina indicando que é 64 megas se o empreendimento não vai ser licenciado. Então, foi feito um esforço grande, uma interação grande entre a SCG e o órgão ambiental e estabeleceu-se que a usina é de 39 megas. Então, foi acatada essa possibilidade, a gente revoga tudo que está para trás e o eixo está, então, disponibilizado a qualquer interessado com a potência instalada de 39 megas. A Lineap, que é um dos integrantes do consórcio, por intermédio do ofício 4 de outubro, solicitou 120 dias para elaborar adendo ao projeto básico, contemplando a alternativa com a possibilidade de explorar a exploração energética da vazão remanescente. E a SCG, em 24 de outubro, requereu aos integrantes do consórcio de empresas titulares do processo, manifestação única assinada por todos os titulares, no prazo de até 10 dias após o recebimento do ofício encaminhado, a respeito do ofício 137 entregue pela empresa linear. Em resposta ao ofício, a MAG, em 14 de novembro, reiterou o fato de ser a líder do consórcio, nos termos definidos pela ANEL, e informou que recebeu a manifestação através de correspondência eletrônica do representante linear, concordando integralmente com todos os termos da nota técnica 727 da SCG, de modo que, a partir desse fato, resta prejudicado o ofício 137. E pela carta eletrônica sobredita, fica claro que o ofício foi apresentado sem conhecimento da nota técnica 727. Ou seja, quando a Linear mandou o ofício, não tinha conhecimento do encaminhamento da nota técnica 727. E a Linear, pelo ofício de 18 de novembro, esclareceu que, ao protocolar, de fato, o ofício 737, não tinha conhecimento da nota técnica. E conclui que, nesse sentido, ratifica o enquadramento previsto na nota técnica 727, e solicita que a SCG desconsidere e torne sem efeito o ofício 137. Ou seja, esse encaminhamento tem a concordância de todos os que estavam participando nos estudos do empreendimento. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adeção a ser proferida pela diretoria. Assim, senhores diretores, o consórcio formado pela Eletronorte, Marge e Linear, solicitou o enquadramento da usina Cachoeirão como empreendimento objeto de outorga de autorização nos termos da 412, motivado por condicionantes ambientais estabelecidos pelo órgão ambiental do Mato Grosso, órgão responsável pelo licenciamento, encaminhando o projeto, contemplando a redução de potência instalada para 50 megas. A SEMA emitiu termo de referência no qual limitou a vazão ecológica mínima no trecho de vazão reduzida da usina de Cachoeirão em 60% da vazão médio e longo termo, em razão da existência de cachoeira ajusante no barramento da usina. E no arranjo proposto, a cachoeira ficaria no trecho de vazão reduzida entre o barramento e a casa de força. O resultado das simulações efetuadas pelo SCG, constante da nota técnica 305 de 2015, indica que o reenquadramento do aproveitamento quando considerados os parâmetros vigentes, a vazão ecológica mínima de 60% da MLT definida pela SEMA, o nível normal de juzante da usina de Cachoeirão e o nível máximo normal de montante da PCH Rondon, ambos na elevação 2,96,5, conforme estudos de inventário de trecho aprovados pelo Dispaste 621. E segundo a SCG, mesmo com a possibilidade de exploração adicional da vazão remanescente por meio de casos de força secundária, a usina de Cachoeirão se enquadrava no rol de aproveitamentos regulamentados pela 412. E aqui bota uma tabela 1 de parâmetros, exploração energética de vazão remanescente, não, então a potência é 39 megas, reenquadramento sim, e o cenário 2, exploração energética de vazão remanescente, sim, potência estimada 47 megas, também se enquadra. Porém, em outra análise, também efetuada a nota técnica 305, a SCG observou que caso a SEMA optasse pela redução do valor estipulado na vazão remanescente de 60% para 50%, conforme o projeto Brásico apresentado aqui pelos interessados, a potência de referência da usina seria sensivelmente alterada. E segundo essa nota técnica, o único cenário que poderia resultar em potências superiores a 50% era o que haveria exploração energética adicional por meio da Casa de Força Secundária, desde que atestada a viabilidade técnico, econômico e ambiental. Então, a SEMA, ao ser questionada pela NEL sobre a possibilidade de reduzir a vazão remanescente de 60% para 50% da MLT e de explorar energeticamente a integralidade dessa vazão remanescente, manifestou no ofício 7 pela manutenção da vazão mínima de 60% da MLT. Ou seja, o empreendedor procurou adotar uma vazão maior com 50%, porém, o órgão ambiental reflutou essa possibilidade e insistiu com 60%. Então, a SEMA informou ainda que as audiências públicas realizadas em Sapaizal e Campos de Julho haviam sido realizadas em julho de 2015, mas que decidiria paralisar o processo de licenciamento em decorrência das consultas encaminhadas pela NEL. E, conforme registrado no relatório que precedeu essa fundamentação, a SCG, no ofício 518, solicitou que os interessados avaliassem a pertinência de reapresentar o projeto básico em razão da condição da SEMA, ou seja, de 60% da MLT, o que tinha aqui na NEL considerava 50%. E a SCG, então, na nota técnica 727, que, sobre a viabilidade técnica econômica do empreendimento com uma casa de força complementar no pé da barragem, a margem de energia, em reunião realizada na superintendência em 1º de junho, registraram sua preocupação quanto aos riscos inerentes a essa alternativa, pois o barramento se situava em região de arenito, o que implicava elevado custo adicional de engenharia. E, segundo a SCG, a margem de energia acrescentou que essa alternativa não apresentava viabilidade técnica e econômica, o que inviabilizava a única hipótese que o potencial denominado caixoteiro manter sobre a cobolsa resolução 395, e que os interessados, sob o regime de consórcio, não possuíam interesse em revisar o projeto, apresentando as condições sinalizadas no ofício 7. Então, baseado na análise constante da nota técnica 727, a SCG concluiu que a usina de Cachoeirão dificilmente seria viabilizada com potência superior a 50 megas. Os cenários apontados na nota técnica indicaram que apenas a alteração da vazão remanescente de 60% para 50 não era suficiente para evitar o enquadramento da usina de Cachoeirão nos termos da 412. Seria necessário também a aprovação pela SEMA da alternativa como casa de força complementar e a sua viabilidade técnica e econômica. E, diante das análises realizadas, então, na nota técnica 305, 2015 e 727, 2016, que consideram o cenário atual no qual a vazão remanescente é 60% MLT e que o aproveitamento energético da vazão remanescente não seria possível, a SCG concluiu que a potência da usina é de 39 megas. A SCG ressaltou que se trata de potência de referência, pois, no decorrer da elaboração do projeto básico, havia a possibilidade de se identificar a potência a instalar superior ao se considerarem outros faltores, como o custo incremental de motorização. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0033-57-2587 e 48500-00273-2014-53, voto por alterar o despacho 621-2002, que aprovou o estudo de inventário do trecho de Juruena, a fim de estabelecer que a potência da usina de Cachoeirão é de 39 megas, não aceitar o estudo de viabilidade que foram apresentados aqui na ANEL, transferir para inativo o registro para a realização de estudo de viabilidade da usina de Cachoeirão, conferido por meio do ofício 808, de 28 de junho de 2005, e disponibilizar o eixo para que eventuais interessados se credem em si a elaboração do projeto básico desse aproveitamento nos termos da resolução 412. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por alterar o despacho 621-03-2002, que aprovou o estudo de inventário do trecho do Rio Juruena, compreendido entre a foz do Rio Juruena e a ponte da rodovia MT 235, a fim de estabelecer em 39 megawatts a potência de referência da UHE Cachoeirão. Não aceitaram o estudo de viabilidade da UHE Cachoeirão, apresentado pelo consórcio formado pelas empresas mais de energia SA, linear participações, incorporação limitada, MCA Energia e Barra Limitada, e centrais elétricas do Norte do Brasil, Eletro Norte. Transferir para inativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da UHE Cachoeirão, conferido por meio do ofício 808-2005-SGH, Anel de 28 de julho de 2005, e disponibilizar o eixo para que eventuais interessados se credenciem a elaboração do projeto básico desse aproveitamento nos termos da Resolução 412-2010. Propor a gente, então, interromper a reunião agora e retornaremos às 14h30, pode ser? Então, retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos.